O arrematante de início fica sujeito à aplicação de penalidade no artigo. O arrematante de início fica sujeito à aplicação de penalidade no artigo. O arrematante de início fica sujeito à aplicação de penalidade no artigo. E não era isso que eu queria para ela, mas vamos torcer para tudo dar certo, né? Porque a gente mesmo não sabe nem o que vai acontecer com a gente, mas se Deus quiser tudo vai dar certo. É uma esperança de recomeço e eu espero que seja. Somos quase 10 mil pessoas que vão estar agora com um futuro muito incerto, entendeu? Então, assim, é um recomeço? Pode ser um recomeço para muita gente, mas não será para todos, certamente.